Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Conversão E tu, quando tu te converteres, conforta a teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32 São palavras de Jesus quando quis dizer que devemos buscar a nossa transformação, isto é, a evolução que o Espírito obrigatoriamente deseja para alcançar os planos superiores. Quando estará mais livre das suas imperfeições, das nódoas que lhe deixaram os seus erros. Mas essa transformação deve ser contínua, pois ainda estamos muito distantes da pureza. As oportunidades não podem ser perdidas. Cumpre aproveitá-las todas, para que não nos arrependamos da nossa negligência, da nossa invigilância. Somos Espíritos eternos, cuja vida verdadeira é a dos planos espirituais. A encarnação é transitória. Seus eventos são rápidos e devem ser encarados como testes necessários. Nunca serão demasiados além das nossas forças. Por isso, só nos resta aproveitá-los da melhor maneira e tirar deles a substância indispensável àquela conversão sobre a qual o Cristo nos adverte. Deixamos de ser lagartas para alçar os voos às borboletas. Que Deus vos ajude a desprender-vos das vestes grosseiras que vos impõem as próprias imperfeições. Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Hilda Alonso Paz e bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho